Alegria e a irreverência dos blocos carnavalescos tomaram conta das ruas do centro da cidade de Grajaú. Os depravados vieram com todo charme e criatividade. No bloco mais tradicional do carnaval de Grajaú, os homens vestidos com trajes femininos vieram de baianas, de Jennifer e teve até coelhinha. Aí eu escolhi, querido, pra lá criar o carnaval porque eu tô arrasando. Tô me divertindo demais, tô divertindo. O dia melhor pra mim foi esse. É uma experiência ótima, tem que aproveitar esse dia pra sair do armário, gente. Brincado, depravado, todo mundo se vestir, todo mundo dá brincadeira. Meu amigo, é baiano, grajaúense, dinato, só alegria no depravado, é show, papai. O carnaval é isso, se divertir, se divertir com paz e amor, que é isso que o povo quer. Criatividade também não faltou no bloco dos tampas. O bloco, com um grande número de foliões, apresentou irreverência, alegria e muita maisena. E atraiu uma multidão pro corredor da folia. Esse bloco veio pra animar, hoje foi um dos dias mais animado foi com esse bloco. Bloco tão expressivo, tão animado, muito seguro, volta a falar segurança, nota 10. Pra fechar com chave de ouro, o estampa, o estampa 100%, que hoje é o melhor bloco de Grajaú, 100%. No trio, a animação ficou por conta da banda Estilo Livre, que fez a galera pular, mesmo com muita chuva. Carna Praça 2019. A casa é sua e a folia é nossa.